Bom dia pessoal, sábado 21 de março de 2020 Estamos vivendo dias terríveis aí com esse coronavírus Agora, em nome de Jesus Cristo, vou pedir aqui pra vocês brasileiros, principalmente Cuiabá Olha que cena absurda gente Eu vim aqui, eu parei, resolvi parar pra poder filmar isso aqui Isso aqui é o atacadão, tá? Da rodovia que vai pra Chapada Olha o nível ridículo gente Olha o nível ridículo Olha o que esse povo tá fazendo Fila, fila de carrinho, estão dobrando aqui ó Pra poder entrar dentro do atacadão Precisa disso não rapaz Vão cada um pra sua casa Tá na hora de tomar uma atitude Vocês tem que fazer o lado bom Não fica propagando desgraça não Olha aí ó E não vem falar que aqui não tem insurção não A maioria aqui tem insurção porque estão de carro Todo mundo ali tem dinheiro pra comprar Se estão na fila ali pra poder pagar é vocês que estão propagando aí ó Essa coisa, essa histeria Chega de egoísmo Ficar comprando Toda hora, toda hora vindo pro mercado O guarda tava me falando pra mim aqui que tinha gente aqui 3 horas da manhã Fila de carro 3 horas da manhã pra comprar alimento Saiu dos limites Tomar um pouco de vergonha na cara Faz o seu papel Porque se você não fizer o teu papel não adianta reclamar depois ó Tá aqui ó Tenho vergonha de vocês Tenho vergonha de vocês Vocês que estão aí ó Vergonha Egoístas 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 Egoístas